Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Obrigada. Gente, eu vim aqui pra falar um pouquinho com vocês a respeito de algo que eu já gostaria de ter falado faz tempo. Gente, eu não reparo que eu mexo no cabelo toda hora, porque assim não tá bom. Aí eu fico tipo, coloco pra trás, orelha e tiro. Enfim, voltando ao assunto. Era algo que eu gostaria de ter falado com vocês já. O que eu quero falar é algo que nós, eu acho que todo mundo faz, infelizmente, sabe? E é por isso que hoje em dia há tanta desigualdade, há tanta briga, há tanta guerra no mundo. É por causa disso. E aí eu tava lendo a Bíblia ontem. E aí, cara, foi cair justamente falando sobre isso. Aí eu falei, nossa, Deus, eu acho que o Senhor quer que eu fale, né? Porque diz assim, ó. Gente, e assim, ó. Eu sei que eu tô falando da Bíblia, gente, mas não é sobre religião. É sobre o nosso cotidiano, sobre algo que nós vivemos, sobre nós, entendeu? Sobre seres humanos. Difíceis. Diz assim, ó. Presta atenção. E Tiago 4.4 fala assim, ó. Por que que há tantas guerras, conflitos e brigas? Por que há tanta crítica... Não, mentira. Isso que eu já coloquei, né? Por que que há tantas críticas pra julgamentos e discórdia? Por que que no mundo existe guerra? Por que que existe tanta violência? Tanta morte? Tanta briga? Sabe? Tantas coisas ruins. Mas, né? Por quê? E aí fala assim, ó. O problema, o que que é o problema? As guerras acontecem quando vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para ter aquilo que querem, vocês fazem de tudo. Lutam com unhas e dentes. E realmente é o cotidiano que nós vivemos, né? Quantas pessoas que, por aquilo que elas querem, por aquilo que elas acham que é certo, elas vão fazer o que tiver que ser feito, sabe? Se tiver que matar, se tiver que roubar. Porque aquilo é a verdade delas. Para de comer a coberta, Bart. E aí... Pera aí, gente. Porque ele tá comendo a coberta. Enfim. Para de me atrapalhar, filho. E aí... É por isso, sabe? Porque assim, ó. Oh, meu Deus do céu, gente. Eu carrego uma verdade dentro de mim. E você carrega uma verdade em você. Você viveu a sua história. E mais ninguém. Ou seja, você é um ser único. Nós somos seres únicos. Cara, não tem ninguém no mundo igual a mim. E mesmo que alguém tente ser igual, pode parecer. Mas nunca vai ser igual, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu vejo que nós somos iguais, de todos sermos seres humanos, de todos um dia, todos nós vamos morrer. Tá amado? Gente, tá difícil de gravar. Deus, por favor. Então, todos nós tivemos uma história. E mais ninguém teve. Sabe? Aquilo... Quando você nasce, você nasce em uma família. Com um ensinamento, com uma cultura, com crenças. Cada um com as suas. Então, assim... Nós fomos formados através dessas coisas, sabe? Nossa família, os amigos. Tudo influenciou quem nós somos hoje. Então, aquilo que pra mim é certo, pra você pode não ser. E da mesma maneira que a minha opinião sobre uma coisa seja uma, a sua opinião pode ser outra. Na verdade, tem que ser outra, porque nós somos diferentes. Só que o problema acontece quando eu não aceito a verdade do outro. Quando eu acho que tem que ser aquilo, tem que ser não. Porque eu tô falando que é, então é... Amado, não é porque você tá falando que é, porque é. Porque essa é a tua verdade. Então... Por que que... Assim, ela me incomoda muito quando alguém julga outra pessoa. Quando eu ouço alguém julgando outra pessoa. Por exemplo... Eu tô passando... Vi uma pessoa, pelo jeito que ela tá vestida. Eu vou falar... Nossa... Essa pessoa não é uma pessoa boa, sabe? Pelo jeito que ela tá vestida, pelo jeito que ela anda. Às vezes é uma pessoa que vem pedir dinheiro pra você no carro. Que você olha e fala... Ah, eu não vou dar dinheiro pra esse drogado. Cara... Ah, porque ele tem cara de louco. Ah, porque não sei o que lá. Você não sabe a história dessa pessoa. Você não sabe quem ela é de verdade. Você não sabe se realmente ela quer o dinheiro pra isso. Enfim, é só um exemplo que eu estou dando. Só que a gente julga as pessoas, sabe? A gente faz pré-julgamentos. A gente tem uma análise superficial da pessoa. A gente julga outra coisa. Mesma coisa assim, ó. Pera é uma coisa maravilhosa. Mas pra você, pera pode ser horrível. Então, assim... Ei... Gente, ninguém é igual ninguém. Uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto muito de dar um exemplo, é que cada ser humano, ele é um universo. Formado pelas suas crenças, pelos seus ensinamentos, pelas suas experiências, pelas coisas que passou, que viveu. Cada um de nós somos um universo. E o que a gente deve fazer? Respeitar os outros universos. Respeitar aquele que não pensa da mesma maneira que você. Respeitar aquela pessoa que talvez não... Sabe? Você não ache certo até o que ela faça. Mas respeite. Acima de tudo, se o mundo... Se a gente respeitasse as pessoas, se a gente respeitasse a opinião delas, o mundo com certeza seria um lugar bem melhor. Seria um lugar onde tivesse bem menos guerra, bem menos brigas, bem menos ódio, bem menos separações. Sabe? Enfim, eu não quero começar a chorar. Mas assim, gente, o mundo, ele já tem maldade demais. O mundo, ele já tá cheio de coisas ruins. A gente liga a televisão, só tem coisa ruim. Cara, não seja você parte disso, parte dessa parte ruim. Seja você parte, sabe, das coisas boas que existem aqui na Terra. Porque ainda existem pessoas boas. Ainda existem, sabe, pessoas que querem o bem, pessoas que amam, pessoas que perdoam. Então, assim, ó. O que eu quero, realmente, é que a gente venha se analisar. Sabe? Preste atenção em você. Preste atenção nas suas atitudes. Naquilo que tu pensa sobre o próximo. Aquilo que você pensa sobre a outra pessoa, meu amado. Diz muito mais de você do que dela. Quando você julga. Gente, vocês, quando a gente julga alguém, a gente tá tomando o lugar de Deus. O único juiz é Deus. O único que pode julgar alguém é Deus. Porque eu erro. Você erra. Sabe? Quantas vezes eu já vi. Ah, mas fulano fez tal coisa comigo. Eu não perdoo. Porque aonde já se viu. Amado, tu não perdoa. Quantas vezes tu errou. Quantas vezes. Quantas vezes você já decepcionou pessoas, sabe, que te amam. E nem por isso. Elas deixaram de estar com você. Não tenha, sabe, um coração ruim. Não tenha um coração que guarda mágoa. Perdoe as pessoas. Libere o perdão. Gente, a vida, ela é tão mais leve quando você não carrega mágoas. Quando você não carrega dores do passado, sabe? Quando você não vive querendo julgar as pessoas. Quando você não vive querendo adivinhar o que elas estão pensando. Quando você não se preocupa demais com o que os outros pensam. Entendendo que você é um ser único. Entendendo que a outra pessoa também é um ser único. Respeite a opinião dela. Respeite, independente de qual seja a opinião dela. Eu não concordo com muita coisa que eu vejo. Eu não concordo. Tem pessoas que eu amo que eu tenho uma atitude realmente que eu não acho certo. Mas eu aceito, eu amo, eu trato da mesma maneira. Eu não julgo. Porque ninguém sabe o que a outra pessoa viveu. Sabe? Outra coisa, eu vou dar um exemplo rapidinho. Teve uma vez que... Uma história que tem. Que foi um casal tomar café. E uma cafeteria. E a moça que estava lá atendendo, ela tratou eles mal, assim, sabe? Ela foi bem grossa, assim. E você já deve ter passado por isso de ir em algum lugar, em um restaurante. E você, sabe? Não ser atendido da maneira que você gostaria. Aquela pessoa está com a cara fechada. E você julgar. Ah, por que que está trabalhando, né? Você está trabalhando com essa cara de cu? Vai embora. Cara, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. A gente não sabe se ela terminou um relacionamento. Ou você não sabe se ela perdeu alguém que ela ama. Você não sabe o que ela está passando. Ou não sabe o que ela passou. Sabe? Para querer falar isso. Meus amados. Se a pessoa está com cara ruim. Se a pessoa está com cara de cu. Se a pessoa só tem cara de nervosa. Se a pessoa, sabe? Só xinga. Só reclama. Entenda. Ela precisa de ajuda. E não de julgamento. Ela precisa de amor. Ela precisa de alguém que converse com ela. E pergunte. Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Porque, cara. Muitas vezes a pessoa está no pior dia dela. E você está simplesmente julgando sem saber. Então, a minha mensagem que eu quero deixar é isso. Não julgue. Mesmo que você não aceite. Mesmo que você não concorde. Aceite. Ame mais. Perdoe mais. E pense, sabe? Muitas vezes. Três milhões de vezes antes de falar mal de alguém. É isso que eu quero deixar hoje para vocês, amores. Perdão pelo vídeo cumprido. Mas é isso. Se você gostou. Dá o teu like. Compartilha. E fala aí nos comentários o que você achou. Se você quer mais vídeos assim ou não. Tá bom? Beijão. Deus abençoe vocês.